Abertura Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa de saúde. Hoje contamos com a presença do Dr. Óscar. Boa tarde, Dr. Óscar. Existem muitos mitos sobre a alimentação e a nutrição? Sobre aquilo que se deve ou não comer? Sim, sem dúvida. A alimentação e a nutrição é das áreas científicas onde existem mais mitos. Mitos e visões contrárias, opiniões diferentes. E, portanto, é muito frequente recomendações baseadas na ciência, como, por exemplo, a da nossa roda dos alimentos, mas também outras recomendações que não têm nada de científico. São correntes de opinião, modos de vida, crenças, etc., ligados a correntes vegetarianas, ao miopatas, mesmo alguns livros médicos, em que se misturam conceitos científicos com opiniões que, no fundo, descredibilizam e lançam alguma confusão na opinião pública sobre esta questão da alimentação. Pode enumerar algum dos mitos mais frequentes? A lista de mitos é enorme. Lembro-me, por exemplo, das pessoas falarem que não se deve comer pão porque engorda muito, ou que a fruta não deve ser comida no final da refeição, que as bebidas com gás engordam, que não se devem aquecer os alimentos no micro-ondas que faz mal à saúde, que o leite não é um alimento adequado ao ser humano. Existem inúmeros, inúmeros mitos. E, muitas vezes, também, até nas farmácias e nas urbanárias, existem alguns produtos que têm algum interesse, do ponto de vista nutricional, com outros que não têm interesse rigorosamente nenhum. Costumas recorrer à internet para tirar dúvidas sobre a tua nutrição ou sobre a alimentação? Sim, costumo pesquisar na internet, principalmente para tomar conhecimento quais são os alimentos mais saudáveis, quais são as suas contraindicações médicas, o método de conjugá-los e de cozinhá-los, principalmente. Sim, costumo, quando tenho dúvidas, o que é que o meu pai vai fazer emagrecer ou o que é que faz mal, porque o meu pai é diabético e eu tenho algumas dúvidas sobre isso, e sim, recorrer à internet. Sim, de vez em quando faço isso. Portanto, procuro alguns sites que já conheço e tento obter alguma informação, sim. Designadamente, por exemplo, relativamente a questões de quais são os alimentos mais saudáveis, enfim, outro tipo de informação, calorias, por aí fora, e depois questões culinárias também, embora isso já seja um bocadinho lateral, mas sim, normalmente faço isso, uso bastante, mais do que outra fonte qualquer, provavelmente. O que é que as pessoas devem fazer para colher a informação credível na internet? Quais os sites que recomendaria? Eu recomendo sempre os sites que estão ligados a entidades com credibilidade científica, por exemplo, da Associação Portuguesa dos Nutricionistas, dos Dietistas, os sites ligados à ordem dos médicos, às grandes universidades, internacionalmente também aos Estados Unidos, à Harvard, algumas universidades do Reino Unido, à Organização Mundial de Saúde, etc. E estes, digamos que estes sites é que nos dão alguma segurança de que aquelas informações que são transmitidas têm validade científica. No entanto, não defendo aqui uma posição radical de que só esse tipo de informação é que interessa. Nesta área é uma área muito abrangente e há muitos produtos, sei lá, sementes de linhaça ou de gógeo, coisas assim que estão na moda, que podem ter até algum interesse científico e há muito por descobrir. O que me preocupa é, por exemplo, pessoas que abandonam, digamos, aqueles conceitos da medicina convencional e das ciências da nutrição e optam por correntes perigosas. Muitas vezes há alguma tendência para se tentar curar tudo através da alimentação, até patologias graves, cancro em fase terminal, etc. E há pessoas que abandonam os tratamentos convencionais e isso é que me parece uma loucura. Doutor Oscar, muito obrigada pela sua presença. Quanto a nós, o programa Saúde volta para a semana. Até lá! Saúde. Saúde.